Hoje, na edição, o tema é mais do que importante. Eu vou dividir a janela para o mundo com o nosso convidado de hoje, ele que é administrador, psicólogo, escritor e também palestrante, Paulo Nunes. Eu tenho um prazer muito grande de falar o nome do Paulo, porque, além de conhecê-lo pessoalmente, é meu amigo, e ele é um humano altamente preocupado com a saúde e com os desconhecimentos de nós humanos, que é preciso, sim, estar em pauta. Hoje o nosso tema é muito importante. Nós vamos falar sobre o transtorno de borderline. Há muitas confusões aí. E o Paulo vai trazer isso à tona hoje, mas clareando em bom tom este tema. E eu quero que você fale para os nossos telespectadores do mundo todo quem é esse humano chamado Paulo Nunes. Prazer ter você aqui na OVTV, Paulo, novamente. Matias, boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nesse momento pela OVTV. É sempre um prazer estar aqui novamente. Já tive o prazer de estar com o Matias e com o Ariel em uma conversa sobre os meus livros, Meu Irmão e Eu e Casado. E agora, Matias, mais uma vez, estamos nos encontrando para um bate-papo superlegal sobre um assunto extremamente relevante para a sociedade, que é o transtorno de personalidade borderline. Vamos começar. Deixa eu me apresentar para as pessoas. Exatamente. É isso que eu quero saber. Eu quero que você fale. Quem é esse humano? As pessoas dizem, ah, conversou com o Paulo Nunes, é o atleta? É um atleta que busca conhecimento da nossa saúde. Mas fala para nós quem é esse cidadão chamado Paulo Nunes. O Paulo Nunes aqui, ele não é loiro, não joga futebol e a gente tem outras atividades também. Eu gosto da forma como você apresenta o programa chamando a gente de humanos, né? Que às vezes a gente esquece essa nossa condição extremamente importante. Mas, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Nunes, eu sou psicólogo, palestrante, sou administrador e também sou escritor. Eu tenho dois livros publicados, tenho uma vasta experiência em administração de empresas, de forma particular, duas, e também de outras pessoas, eu já cheguei a administrar também. dou palestras de cunho emocional, formativo, intelectual, humano, cultural, corporativo e também de natureza psicológica e psicanalítica. Sou psicólogo. Paulo, desculpa, mas eu preciso falar. Você é de uma localidade do Brasil que eu amo, eu amo os cearenses, eu tenho amizades, eu tenho humanos, né? Que são cearenses que são exemplos, para mim, de reconstrução emocional, de reconstrução na vida profissional, sabe? São mágicos. O cearense, ele é um humano diferenciado pela sua criatividade. Eu sempre falo que os nossos irmãos humanos cearenses, eles têm um ressurgimento quase que momentâneo na vida, estão sempre felizes, aproveitando a vida, incentivando. E você tem esse tom na pele, na sua voz. Você tem um toque humano na sua voz que é maravilhoso. Eu sou teu fã pelas tuas obras, mas também da maneira que você conduz as tuas palavras. Não é preciso agressividade para se colocar as nossas palavras para o ser humano entender, né, Paulo? E você tem isso, então eu quero te parabenizar para nós iniciarmos essa conversa. Você é um cearense que você leva de bom tom para qualquer lugar que você vai dizer que eu sou cearense e eu sou feliz demais? O Ceará realmente é o meu estado natal. Eu nasci e passei boa parte da minha vida no Ceará, onde eu tive experiências fantásticas de trabalho. Eu acho que você está certo, Matias. De fato, o nordestino, especificamente o cearense, ele tem esse calor humano na alma. Isso se expressa nas atitudes dele, na forma como ele trata os outros e, consequentemente, na forma como ele se relaciona com as outras pessoas. Obrigado pelo elogio. Eu quero que você saiba que não é proposital no sentido de ser planejado. De fato, eu falo dessa forma, eu ajo dessa forma e eu sou um ser humano da consciência. Eu acho que se nós nos encaminharmos pelas veredas da consciência da coisa é muito mais fácil do que da imposição. Eu sou alguém que defende a liberdade, sou alguém que defende a autonomia, a criticidade do ser humano. E, por favor, quando tiver um tempinho, venha me visitar, vejo que estou de férias, mas eu não esqueci a Serra Gaúcha. Em breve eu estarei retornando para Gramado. Mas estou de férias com a minha família. Esse período de pandemia foi um período muito complicado, onde eu passei dois anos distante dos meus pais, que já são mais idosos, dos meus irmãos. Não tinha visto o nascimento do meu sobrinho. Então eu resolvi, depois que as coisas se acalmaram, e eu pude passar um tempinho por aqui. E estou curtindo bastante esse calor. Sendo bem sincero contigo. Às vezes incomoda um pouquinho. Mas aí a gente lembra dos dias muito gelados, assim, da Serra Gaúcha, e a gente compensa um pouquinho. Vou passar uns meses aqui, daqui a pouco estou retornando para Gramado. Paulo, eu, como já te conheço, eu sei que você, na sua adolescência, você ingressou no seminário. Você tem, nas veias, cunho familiar, essa cristandade, e depois disso você passou a desenvolver trabalhos de apostolados também. É uma construção que você sentia que precisava fazer parte dessa tua construção como humano. E em relação ao falar do humano, eu acho que não tem palavra mais gratificante que a gente falar nós humanos. Nós precisamos manter a nossa característica de humano, porque esse bicho homem está tão ausente da humanidade, ele está escrachando demais o lado desumano. E é por isso que eu faço questão de dizer olá humano, você é um humano, eu sou um humano, de preferência o humano que trabalha o lado espiritual, o lado do bem, o lado da caridade. Desculpa se eu falei demais, mas eu precisava para a gente falar desse tempo que você esteve no seminário. Foi uma condução própria tua ou, de repente, teve algum incentivo familiar, alguma coisa? A minha família sempre foi cristã, católica. Eu fui criado sob essa influência, fiz os sacramentos. E em um determinado momento da minha vida, de fato, eu achei que eu tinha vocação para o sacerdócio. E assim, eu busquei. Me dediquei a isso, me dediquei ao estudo da palavra de Deus, dediquei também às realidades da Igreja Católica, onde eu me aproximei bastante de alguns apostolados. Foram anos em que eu me dediquei a essas realidades. Foi um trabalho, Matias, que me construiu muito como ser humano, como pessoa. Eu costumo brincar dizendo que se eu não tivesse passado por essa experiência na Igreja, acho que talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Todos nós estamos em construção, sempre desejando melhorar, mas eu acho que tem algumas virtudes que eu adquiri através dessa minha experiência com a Igreja. Foi um período muito bom. Eu sou natural da cidade de Jaguaribe, no interior do Ceará, precisamente de um distrito chamado Mapuá. e parte da minha vida eu passei aqui. Me dediquei a esse trabalho apostólico, onde aqui a gente realizou várias atividades em comunhão com a paróquia, a Paróquia Nossa Senhora das Candeias. Eu realizei um trabalho junto com a minha mãe, onde nós oferecíamos formação espiritual, humana e intelectual para crianças de 6 a 12 anos. Essas crianças recebiam toda uma assistência espiritual, humana e intelectual. No contratempo da escola, a gente oferecia um lanche. Era um trabalho que não tinha fins lucrativos. Era financiado por apoiadores, por sócios da comunidade, normalmente pessoas de boa vontade, empresários. E funcionou por quatro anos. Foi uma experiência muito boa. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que eu tenho realmente este espírito cristão. Eu acho que Jesus tem muito a nos ensinar que se nós formos inteligentes, nós podemos olhar para ele dentro de uma perspectiva de que nós podemos nos assemelhar um pouco à ideia de Deus que existe dentro de nós. Há um psicólogo, Matias, chamado Victor Frank, onde ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a fé é inerente ao homem. Existe até uma abordagem psicológica chamada logoterapia, em que essa abordagem trabalha as realidades do ser humano a partir da fé iminente que ele tem. Então, eu sou um ser humano de fé. Eu sou um psicólogo de orientação psicanalítica e eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Hoje sou católico, continuo sendo católico e eu acho que as realidades da cristandade, as realidades cristãs, têm muito a nos ensinar. Falar um pouquinho sobre o Colégio Esplendor. Aqui eu tenho conhecimento de que você foi fundador e também você esteve na direção desse colégio. Conta um pouquinho para nós sobre essa obra, por favor. O Esplendor foi fundado depois que eu saí do seminário. Em 2007, eu entendi que não era a minha vocação ser um sacerdote. Então, eu realmente pedi para sair do seminário e comecei a pensar o que eu poderia fazer para levar a Palavra de Deus para as pessoas. Eu tive uma experiência muito espiritual com Deus a partir de uma criança que à época tinha cinco anos e ele estava passando por algumas situações um pouco complicadas, de abandono sentimental, físico. E a minha mãe e eu começamos a cuidar dele e decidimos adotá-lo. A partir dele, nós tivemos a inspiração de ter um espaço onde crianças pudessem ter uma formação espiritual, humana e intelectual associada à formação regular da escola. A proposta do Colégio Esplendor não era ser uma escola regular de jardim, ensino fundamental, ensino médio. Era uma escola onde as pessoas poderiam se dedicar a aprender outras coisas que normalmente a escola regular não oferecia. E a partir disso, a gente começou a falar com pessoas na comunidade para que as pessoas pudessem financiar esse projeto porque envolviam outros funcionários, professores, a pessoa da limpeza, segurança, do prédio. Nós tivemos um apoio muito grande da paróquia Nossa Senhora das Candês de Jaguaril e esse projeto foi muito bom. Ele funcionou por quatro anos de idade. eu estive à direção, estive à frente desse projeto com o auxílio da minha mãe e nós realizamos esse trabalho na comunidade de Jaguaribe. Logo depois, eu senti a necessidade de alçar voos para outros lugares para cuidar da minha formação. Então, a gente resolveu encerrar esse projeto. Ele foi encerrado mais ou menos no ano de 2011 e 2012. Foi o último ano em que a gente ofereceu essa formação para as crianças, mas foi uma experiência muito boa, uma experiência muito fantástica. Que coisa boa. Paulo, antes de nós entrarmos no nosso propósito do essencial que seria hoje a nossa conversa, esse nosso bate-papo nas entrelinhas, eu quero ainda que você fale sobre essas duas obras que você tem, que é o Meu Irmão e Eu e também Castrado. Meu Irmão e Eu vêm de que ideia? Você coloca esse projeto partindo de quais ideias, de quais necessidades, Paulo? Esses dois livros, Matias, eles fazem parte de uma tetralogia, são quatro livros que narram uma história verídica que ocorreu com um amigo meu. Ele me contou essa história em 2016 e infelizmente faleceu um ano depois. À época, eu estava retornando para a psicologia e eu não tinha muito conteúdo para poder fazer uma análise mais aprofundada sobre o que de fato estava acontecendo na mente dele. Mas eu achei a história da vida dele extremamente instigante. E ele também me fez esse pedido. Ele disse eu gostaria que você escrevesse a minha história. É claro que eu não vou revelar o motivo pelo qual ele fez esse pedido porque senão eu daria um spoiler do terceiro livro que ainda não foi lançado. Mas o que eu posso dizer é que essa história ela foi escrita dentro de uma perspectiva de denúncia principalmente contra pessoas que praticam crimes contra a comunidade LGBTQIA P+. Especificamente dentro do âmbito familiar. Esses livros eles têm a capacidade de narrar uma história que normalmente não se vê na literatura nos tempos de hoje. Ele tem a capacidade de revirar o leitor pelo avesso e apresentar realidades tenebrosas odiosas horrendas viscerais orgânicas criminosas de pessoas que sofrem diversos traumas principalmente na sua infância e na adolescência. Eu optei por escrever quatro livros porque eu acho que a história cabe porque eu gostaria que as pessoas tivessem mais acesso a essa história com mais calma e talvez um único livro ficasse algo muito corrido. Então eu dividi a história em quatro momentos da vida dele. O primeiro momento chama-se Meu Irmão e Eu onde a gente percebe uma dependência emocional muito grande que o protagonista da história tem do próprio irmão que já é um desdobramento da relação que ele tinha com a própria mãe. Então a gente vê aspectos psicanalíticos ali muito quentes. O segundo livro Castrado já apresenta um personagem muito machucado muito revoltado muito odioso da vida querendo explicações assumindo uma personalidade excêntrica sombria e cruel. O terceiro livro que está em processo de escrita chamado Tesão e Loucura vai externar a finalização da história e além disso ele vai explanar todo o segredo que construiu a história e o desenrolar mental do próprio personagem. Depois desses três livros eu ainda vou escrever um quarto livro intitulado Vaidade e Vômito onde eu vou fazer uma análise psicológica e sociológica dos aspectos psicológicos e sociológicos narrados nos três livros. São histórias bem instigantes é óbvio que não são recomendadas para menores de 18 anos porque elas passeiam pelo erotismo, suspense, terror, drama, horror e trilete psicológico que estão disponíveis em e-book e em papel e as pessoas podem acessar através das minhas redes sociais todas as minhas redes sociais são arroba escritor pn7 eu preciso só fazer o comentário Matias fica à vontade o primeiro livro meu irmão e eu ele foi lido por 2642 pessoas nos primeiros sete dias de publicação em e-book na Amazon em papel três meses depois ele foi disponível e castrado foi lido por 1700 pessoas nos primeiros sete dias de publicação em e-book o audiolivro de meu irmão e eu está sendo finalizado para poder ficar à disposição para quem gosta de ouvir histórias e a tradução de meu irmão e eu para o inglês está sendo feita por uma empresa italiana então os meus projetos literários têm isso e eu confesso para você que eu estou um pouco ansioso para terminar esse projeto porque eu tenho muitos outros projetos literários talvez menos instigantes mas o primeiro eu preciso terminar a história do Gaius eu acho interessante cumprir aquilo que eu prometi para ele eu disse que iria escrever a história dele e de fato eu estou escrevendo e vou finalizar mas agora eu quero saber de você sobre o transtorno de borderline o que você pode nos dizer sobre ele? Matias eu acho que em primeiro lugar a gente deveria lembrar um pouco de como esse transtorno surgiu falar um pouco sobre a história dele para que as pessoas possam entender um pouquinho tá? existia um psicanalista chamado Adolf Stein mais ou menos na década de 1930 1940 esse psicanalista começou a atender pacientes pós-guerra pós-segunda guerra mundial e esses pacientes não se encaixavam dentro das condições mentais que normalmente a clínica pela tradição psicológica e psicanalítica entende que são os neuróticos e os psicóticos o Adolf começou a observar que eles não se enquadravam dentro da caracterização para pessoas que são neuróticas e para pessoas que são psicóticas então ele começou a investigar e ele propôs que talvez existisse uma terceira condição mental que é justamente a borderline pelo limite pelo limite não pela nomenclatura a palavra borderline quer dizer isso limite limítrofe aquele que está no meio que está entre alguma coisa por isso nós temos esse nome transtorno borderline logo depois teve alguns outros psicanalistas e desenvolveram algumas técnicas de investigação principalmente sobre a agressividade que a gente vai falar daqui a pouco que é uma característica das pessoas que sofrem desse transtorno e dentro de uma perspectiva de apresentar a comunidade científica como um transtorno que merecia a atenção e obviamente foi isso que aconteceu no decorrer das décadas no decorrer do tempo esse transtorno ganhou visibilidade pesquisas foram realizadas sobre ele e obviamente ele entrou no DSM que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais é como se fosse uma bíblia que guia os profissionais de saúde mental a partir dos transtornos que já foram reconhecidos de forma científica eu acho importante também fazer a observação de que o transtorno borderline ele cria um pouco de conflito inclusive para psicanalistas e também para psicólogos de outras abordagens teóricas há alguns psicanalistas lacanianos que defendem que esse transtorno tenha sido meio que importado da psiquiatria porque a psicanálise ela sugere que o aparecimento dos sintomas se dá via transferência e não somente a partir de fenômenos e esse transtorno borderline ele se dá através de fenômenos então ainda existe pesquisa sendo feita sobre isso por mais que ele tenha uma origem em sua descoberta pela psicanálise alguns psicanalistas principalmente lacanianos entendem que de alguma forma é preciso ter um pouco mais de estudo sobre ele ele é um transtorno complexo tem uma expressão em latim chamada virtus in medium essa expressão diz assim a virtude está no meio é muito mais fácil você ser 8 ou ser 80 o difícil mesmo está em você se concentrar no equilíbrio está entre o 8 e 80 e o borderline ele é essa pessoa que está no meio ele está entre a neurose e está entre a psicose leia-se neurose um conceito desenvolvido principalmente por Freud pela psicanálise onde você tem ali pequenas distorções pequenos dramas familiares pequenos traumas mas você consegue viver tranquilamente você não rompe com a realidade você consegue caminhar com as suas próprias pernas na vida você consegue ter um pouco de autonomia leia-se psicose aquela estrutura mental que faz com que o sujeito rompa definitivamente com a realidade e aí nós estamos falando de delírios alucinações desdobramentos isso seriam as principais características Paulo desse transtorno isso seriam as principais características das pessoas psicóticas o borderline ele está no meio ou seja ele está entre aquilo que é convencionalmente e entre muitas aspas normal e entre aquilo que é convencionalmente e entre muitas aspas anormal ou seja o transtorno borderline é um grande desafio para pesquisadores ele é um grande desafio para quem se dedica às ciências psicológicas porque ele é algo inclusive muito difícil de ser diagnosticado em média Matias aqui no Brasil demora-se dez anos em que um profissional possa diagnosticar alguém com transtorno de personalidade borderline eu fiquei com meu áudio mutado aqui perdão dez anos eu acredito que é considerado uma história no humano muito longa né Paulo dez anos é muito tempo para você diagnosticar um problema porque se você não diagnostica você não trata se você não trata a pessoa sofre e a gente vai falar agora sobre as características e sintomas desse transtorno são coisas bem quentes na vida das pessoas então é preciso que justamente porque a gente está se propondo a fazer isso para que também as pessoas tenham um pouco de esclarecimento de que é um problema é uma situação séria existe muito sofrimento psíquico envolvido nas pessoas que têm esse transtorno e a gente precisa dar um pouco de atenção a isso porque ele é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado há psicólogos que preferem não atender pessoas que talvez sugiram ser borderline justamente pela complexidade que existe nesse transtorno e só quem sofre com esse diagnóstico ardil é o paciente poxa e quais são os sintomas que o borderline apresenta no humano eu gostaria antes de nós falarmos sobre os sintomas eu acho interessante nós falarmos um pouquinho sobre as características eu até tomei o cuidado de fazer algumas noções porque são coisas muito complexas e eu às vezes tenho receio de passar alguma informação que distorie da verdade então eu fiz uma colinha para que a gente possa conversar um pouquinho a partir disso olha só as principais características desse transtorno a gente percebe em primeiro lugar as pessoas que sofrem desse transtorno um constante sentimento de abandono essas pessoas elas estão sempre achando que vão ser abandonadas estão sempre achando que alguém vai deixá-la sozinha elas estão sempre dentro dessa perspectiva de que ninguém gosta de mim as pessoas vão embora eu vou ficar sozinho no mundo essa é uma primeira característica a segunda característica é uma constante instabilidade entre o ideal as expectativas e contrariedades até poderia dizer que existe muita idealização e quando algo sai fora dessa idealização da pessoa que tem esse transtorno Matias normalmente o borderline reage de forma colérica agressiva intempestuosa aliás tempestuosa ele reage de forma muito desproporcional àquilo que é esperado porque existe uma idealização muito grande então uma segunda característica que eu aponto é justamente essa instabilidade entre o ideal a expectativa e o real uma terceira característica que eu chamo a atenção é uma instabilidade vou só abrir um parênteses aqui Matias nós vamos falar muito sobre instabilidade para se referir a esse transtorno ele é um transtorno que aparenta e que apresenta muita instabilidade para quem é cometido por ele uma terceira característica é a instabilidade com relação à imagem que o borderline tem de si mesmo então a imagem que ele tem oscila às vezes ele acha que ele é muito mais do que o que ele é às vezes ele acha que ele é muito menos do que o que de fato ele é e isso causa uma série de desgastes mentais de situações problemáticas para a mente e também para as próprias relações eu apresento também mais uma característica que é a impulsividade ou reatividade em práticas como autoagressão automutilação adoção de comportamento de risco é importante colocar isso tá e nós poderíamos pensar que essas práticas elas são muito associadas ao borderline que sempre dá uma chacoalhada na vida nós poderíamos pensar que o borderline resumindo de uma forma assim um pouco mais concisa ele é aquele sujeito que não consegue ver a vida muito quieta serena pacata e ele sempre vai lá e dá uma balançada neste barco o erro é porque ele balança forte demais estamos falando de automutilação de autoagressão estamos falando de violência estamos falando de comportamentos que podem colocar a vida do borderline em risco e consequentemente a vida de outras pessoas e o que é mais interessante Matias é que esses comportamentos eles ocorrem de forma muito desproporcional você sabe aquela expressão está fazendo uma tempestade a partir de um copo d'água ou em um copo d'água isso resume muito bem essa característica do borderline chama a atenção também para algo que é um pouco mais grave e que a gente precisa tomar muito cuidado porque envolve a vida da pessoa o borderline ele apresenta a característica de tentativa de suicídio que às vezes pode ou não ser para chamar a atenção além disso nós falamos sobre instabilidade e um sentimento de vazio crônico leia-se crônico entenda-se crônico algo que é muito permanente duradouro então são pessoas que tem esse sentimento de vazio dentro de si muito grande em um longo período da sua vida e isso é desestabilizador eu chamo a atenção também que talvez esses comportamentos compulsivos de autoagressão tentativa de suicídio de automutilação tenham a ver com esse sentimento de vazio que o borderline tem então todas essas coisas de alguma forma por mais que pareça um pouco difícil de nós entendermos podem estar associadas ao fato de que o borderline as pratica para poder encontrar algum sentido na sua vida tá é óbvio que todas essas realidades desembocam em problemas conflitos dramas muito caos na vida do borderline e na vida das pessoas que são labreadas por ele tem uma outra característica que é bem interessante que é a ideação paranoide transitória o borderline ele sempre tem uma ideia de que existe um complô marcado de que existe um complô contra ele de que as pessoas o perseguem de que tudo que ele faz nunca dá certo porque outra pessoa está ali tramando o mal dele essa é mais uma característica de pessoas border como a gente chama assim de forma mais vulgar né borda falta de controle nos momentos de raiva e isso é bem importante porque o borderline ele fica dominado pela raiva com ataques de agressividade que são extremamente desproporcionais ao contexto então vamos dar um exemplo assim bem esdrúxulo né um adulto borderline ele é impedido de fazer alguma coisa ou então ele foi demitido do trabalho isso desemboca um ataque de fúria pode né desembocar desencadear um ataque de fúria totalmente desproporcional e é preciso ter muita atenção Matias nesses momentos porque esses ataques de fúria eles podem inclusive ser fatais para o próprio borderline quanto também para quem estiver ao lado dele não é muito incomum pode acontecer por vezes a gente já vê um pouquinho na literatura inclusive em alguns casos de que assassinatos podem acontecer nesses ataques de raiva e de fúria ou até mesmo suicídio né eu chamo atenção para isso essas são as principais características das pessoas que são portadoras portadoras não das pessoas que tem esse transtorno de personalidade borderline é claro que existem outras né mas nós temos sempre um tempo né para poder fazer o trabalho ou a entrevista então eu elenquei essas que eu acho que são as mais nocivas e que normalmente aparecem com mais frequência assim no contato social com outras pessoas e que são mais visíveis né é muito mais fácil você olhar para um borderline que foi demitido do trabalho e teve um ataque de fúria e quebrou todos os móveis da casa e você reconhecer que ali tem uma realidade que precisa ser investigada do que talvez algumas outras características que passem um pouquinho assim despercebidas do grande público Paulo antes da gente falar sobre os sintomas é só abrir um parêntese aqui você comenta ou você vai dizer assim eu prefiro manter essa linha pode ser confundido do borderline como o bipolar ou a esquizofrenia também pode ser pode haver uma confusão pela falta de informação e também de estudo o que se entende por bipolaridade são pessoas que são vivem realidades em duas fases específicas a bipolaridade ela é construída a partir da fase maníaca e da fase depressiva isso daria um outro programa só sobre bipolaridade que a gente pode pensar nisso a esquizofrenia ela está muito mais ligada à psicose onde você de fato rompe uma realidade e você de fato não sabe muito sobre a sua vida sobre quem você é o que você faz então você rompeu com a realidade e com a cultura eu não tenho essa informação precisa Matias para te dar eu não sei então estamos fazendo tópicos para um próximo programa vamos mas eu posso inclusive a gente pode pesquisar óbvio borderline é um assunto que me interessa eu atendo pacientes e eu estou caminhando para talvez uma possível sugestão de diagnóstico border e eu tenho me dedicado muito a esse assunto tá mas a gente pode pensar que talvez a partir de uma pesquisa que a gente possa ver a gente já tem elementos para te dizer mas hoje eu não consigo te afirmar de certeza se uma pessoa borderline pode evoluir para a esquizofrenia ou se de alguma forma tem alguma relação com a bipolaridade o que eu posso te dizer a partir da minha pesquisa dos meus estudos é que as pessoas borderline elas têm uma influência muito grande de duas outras personalidades que é a narcísica e a esquizóide a narcísica são aquelas pessoas que têm uma imagem extremamente elevada de si e desclassificam os outros inferiorizam os outros e a esquizóide são aquelas pessoas que têm uma imagem extremamente persecutória de si mesmo estão me perseguindo estão tramando o meu mal existe uma psicanaliticamente falando existe uma uma convergência dessas duas personalidades que talvez tenham influência no transtorno borderline obrigado os sintomas que vem acompanhado de quem tem o transtorno borderline vamos começar com o comportamento antissocial são pessoas que se isolam não gostam de sair em público são pessoas que vivem às vezes em seu mundo interior um segundo um segundo sintoma um comportamento compulsivo ou seja são pessoas muito compulsivas leia-se compulsivo aquilo que é exagerado que é repetido que é demais tá seja para comprar para amar para detestar para odiar para querer bem para ter muito tesão são pessoas muito compulsivas tá uma terceira um terceiro sintoma que as pessoas podem observar é hostilidade são pessoas normalmente hostins irritabilidade ansiedade culpa descontentamento no geral com a sua própria vida mudanças de humor perda de interesse ou prazer nas atividades que já faz solidão ou tristeza isso é bem frequente depressão sentimento de grandiosidade medo narcisismo paranoia e também são pessoas que podem apresentar transtorno dissociativo leia-se entenda-se transtorno dissociativo como aquele transtorno que faz com que a pessoa rompa dissocie entenda as coisas de forma equivocada exemplo você chega pra mim e diz assim Paulo será que será que vou dar um exemplo bem esdrúxulo Paulo é qual é a cor da taça é que está a sua água você está tomando uma taça de que cor uma pessoa que tem um transtorno dissociativo ela pode entender essa pergunta assim por que será que ele está perguntando a cor da minha taça será que ele está com inveja da minha taça nossa mas por que que ele está fazendo isso eu nunca fiz nada pra ele transtorno dissociativo aparece isso tá esses são alguns dos sintomas também não são todos dentro das áreas humanas nada é regra nada é fechado pode ser que apareça esses sintomas mais em um e menos em outras pessoas mas normalmente esses são os principais sintomas que as pessoas podem ficar um pouco mais atentas Matias e perceber que as pessoas da sua casa do seu convívio não tem alguma coisa parecida com isso bem e as causas desses sintomas elas são oriundas do que propriamente especificamente de certeza absoluta eu posso te afirmar de que as causas para o aparecimento de transtorno de personalidade borderline elas não são definidas não existe uma causa específica que cause isso a literatura as pesquisas apontam que algumas situações vivenciadas no decorrer da vida podem fazer com que esses sintomas se manifestem eu trouxe até algumas delas aqui porque eu acho importante abuso sexual na infância ou adolescência experiências de morte ou separação que não foram administradas não foram resolvidas ou superadas a confluência entre a personalidade narcísica e a personalidade esquizóide isso também é apontado pelas pesquisas como uma possível causa do aparecimento eu chamo a atenção Matias de que hoje nós estamos em uma sociedade que se dedica muito a entender determinadas coisas então existem inúmeras pesquisas sendo feitas em todo o mundo descobriu-se que a genética tem uma importância muito grande no surgimento aparecimento e evidenciamento de sintomas de alguns transtornos eu ainda não li nada específico sobre isso mas nós podemos refletir à luz da filosofia que talvez seja possível que geneticamente uma pessoa possa ter predisposição ao aparecimento dos sintomas desse transtorno mas eu não posso te afirmar isso isso ainda está no campo da reflexão isso ainda está no campo das pesquisas nós ainda estamos buscando informações mais sobre isso porque pelo que pelo que as coisas que a gente está conversando aqui a gente percebe que é um transtorno extremamente complexo e perigoso e que pode ser extremamente fatal para quem o tem e também para as pessoas que estão ao lado dos borderlines falando em pessoas que estão ao lado familiares mais especificamente qual é a abordagem digamos que essencial ou mais correta de abordagem ao indivíduo borderline quando você fala de abordagem você se refere a abordagem psicológica é no 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 mais geral não é a forma de vamos num exemplo por exemplo o tom de voz a compreensividade de como contornar esse momento de porque ele é diferenciado ele é altamente diferenciado então qual é o cuidado essencial para se ter essa abordagem digamos que no geral Paulo do convívio de acalmar de se contornar a situação dele no momento eu poderia dizer para você que eu acho muito rica a psicologia e todas as suas abordagens embora eu particularmente tenha me identificado mais com a psicanálise eu reconheço que existem em outras abordagens psicológicas muito conhecimento sobre diversos transtornos e essas abordagens saem muito aos propósitos de saúde mental de cada pessoa então eu acredito que o borderline pode ser tratado por um psicanalista por um psicólogo de orientação psicanalista como é o meu caso ele pode ser tratado por um psicólogo de teoria comportamental ele pode ser tratado por um psicólogo da logoterapia ele pode ser tratado por um psicólogo humanista isso é possível tá sobre essas abordagens a que você se refere dentro do âmbito familiar é preciso nós entendermos que as pessoas que têm esse transtorno elas não somente estão doentes mas elas são capazes de adoecer toda a família se nós olharmos para um ponto de vista mais otimista nós podemos dizer que é desafiador para a pessoa que convive com esse transtorno porque ele não tem cura é preciso informar que é um transtorno de personalidade o que que nós entendemos por personalidade nós entendemos aquilo que é essencial do ser humano é quem você é de fato então isso não vai desaparecer o profissional que chegue dizendo que vai curar uma pessoa borderline ele está se utilizando de má fé ele está enganando as pessoas o transtorno de borderline ele é um transtorno de personalidade e que ele não desaparece existem técnicas para administrar e fazer com que os sintomas diminuam a partir de sessões de terapia e diversas outras técnicas administradas por profissionais da psicologia é importante frisar bastante isso dentro do convívio familiar e no relacionamento claro fique à vontade pode concluir só para concluir dentro do convívio familiar eu acredito que existem algumas técnicas que os familiares os amigos e os parentes podem ter que podem ajudar bastante no tratamento a primeira coisa que a família deve fazer é encaminhar a pessoa para realizar um tratamento psicológico isso é fundamental isso é regra e isso não deve ser excluído existem algumas outras coisas que a família pode fazer e pode contribuir para a administração desses sintomas exemplo ter práticas saudáveis como alimentar se bem dormir de forma satisfatória trabalhar estudar todas essas realidades podem contribuir bastante para que a pessoa borderline possa administrar melhor esses sintomas e de alguma forma diminuir a intensidade disso então é importante muito que a família seja consciente de que não é um problema isolado da pessoa borderline a família precisa estar presente os amigos precisam estar presentes bem você como psicólogo de orientação psicanalítica trataria uma pessoa com o borderline eu tenho um paciente onde eu levanto a possibilidade porque nós iniciamos o processo terapêutico dele há pouco tempo eu levanto a possibilidade de que talvez ele possa ter esse transtorno de borderline eu acredito que se as coisas estiverem mais ou menos como eu estou pensando é possível que a gente possa se deparar com essa realidade então eu já estou atendendo alguém que tem essa sugestão que está indo por esse caminho mas somente o tempo e a maturidade vão poder me conferir a certeza que de fato ele tem esse transtorno então para responder a sua pergunta eu diria que eu trataria um paciente com transtorno borderline pelas técnicas psicanalíticas onde nós buscamos através de sessões acessar o inconsciente do paciente acessar os conteúdos recalcados que estão armazenados no inconsciente fazê-los emergir através de técnicas como transferência e a partir daí dar a possibilidade ao paciente de administrar através da fala os seus próprios dilemas e conflitos a técnica psicanalítica ela se utiliza dessas ferramentas para poder diminuir os sintomas que aparecem na pessoa algumas realidades podem ou não ocorrer se fosse necessário se eu julgasse necessário eu poderia discutir o caso com psicólogos mais experientes que eu inclusive com psicólogos que já atenderam mais números de pacientes borderline e se essa junta de psicólogos achasse interessante eu particularmente como psicólogo de orientação psicanalítica não haveria problema nenhum em sugerir um acompanhamento psiquiátrico e se o psiquiatra julgasse necessário nós poderíamos adicionar às sessões de terapia também uma técnica muito utilizada pela psiquiatria que é a terapia medicamentosa ou seja drogas e remédios que possam ajudar a diminuir alguns sintomas de fato a psicanálise a minha linha teórica Matias ela não tem muito o hábito de trabalhar com terapia medicamentosa o Freud defendia que as pessoas são capazes de se curar através da fala então enquanto você fala em terapia comigo você mesmo vai elaborando os seus conteúdos esses conteúdos vão sendo acessados e você mesmo tem capacidade de administrá-los então o papel do psicanalista ou do psicólogo de orientação psicanalista é apenas administrar de forma madura a capacidade que o próprio paciente tem através da fala do que ele traz do que ele transfere para o paciente para que ele mesmo encontre soluções é óbvio que existem é óbvio que isso não é regra e é óbvio que existem realidades onde nós precisamos cuidar da vida da pessoa se existe uma pessoa que está sob os meus cuidados terapêuticos e ele está sugerindo que vai se matar ou que vai matar uma outra pessoa ou que vai entrar em surto psicótico eu como um profissional de saúde tem o dever ético e moral de aplicar algumas técnicas que possam ajudar a diminuir um pouco esses sintomas e consequentemente continuar com a terapia para que ele mesmo possa alcançar os resultados então eu trataria um paciente borderline como acho que tem um paciente que é borderline através da técnica psicanalítica e se fosse necessário eu como psicólogo não posso receitar medicamentos eu faria um encaminhamento para um psiquiatra e se o psiquiatra achasse interessante ele poderia entrar com a medicação com uma terapia medicamentosa eu preciso só fazer uma observação inclusive dentro da comunidade psicológica e psicanalítica há muita divergência sobre isso eu sou filho do Flávio Gikovac Flávio Gikovac foi um grande psicanalista brasileiro e que no auge da sua maturidade do seu esplendor do viço profissional que ele tinha ele defendia que nós não precisamos brigar entre teorias e o que é mais importante é a saúde do nosso paciente então se eu tenho uma abordagem psicanalítica e essa abordagem não me permite ou não acredita ou não sugere que talvez uma medicação possa resolver eu posso muito bem fazer um encaminhamento para um outro profissional que ele pode fazer a medicação e eu posso continuar com o meu trabalho Flávio Gikovac defendia isso não é uma mistura de teorias isso talvez seja a congruência de técnicas que podem ser utilizadas para um fim comum nesse caso seria o fim de preservar a vida da pessoa que tem o transtorno borderline e consequentemente preservar sua saúde mental Paulo no seu entendimento por que tem crescido o número de pessoas diagnosticadas com esse transtorno na nossa sociedade atual pelo maior estudo maior conhecimento ou o que pode se falar isso isso é um tema interessante eu gosto de pensar que talvez não tenham surgido os novos casos é que hoje Matias nós temos a capacidade de nós visualizarmos e darmos nome aos bois a realidades que anteriormente nós não sabíamos que existiam nós estamos falando como eu falei no início dessa entrevista estamos falando do Adolf dos anos de 1930 e 40 que começou a desconfiar que existia uma outra condição mental que talvez não fosse a neurótica e nem a psicótica 1930 foi praticamente ontem a nível de história então é muito recente eu gosto de pensar que o fenômeno da globalização da de as coisas estarem muito interligadas de você saber aqui no Brasil o que de fato está acontecendo na China de uma notícia ser algo viral de uma forma assim meio que imediata nos dá a possibilidade de nós sabermos o que de fato está acontecendo ao nosso lado e que em outras épocas em outras décadas nós não sabíamos isso porque nós não nos comunicávamos tanto quanto nós estamos nos comunicando através de uma rede social hoje você pode conversar com alguém que está no Rio de Janeiro em Washington nos Estados Unidos em Paris na França Abrir as janelas para o mundo Abrir as janelas para o mundo então eu gosto de pensar não é que os casos tenham aumentado eu gosto de pensar que nós estamos tomando consciência de uma realidade que sempre existiu e que de fato isso está simplesmente ganhando mais visibilidade porque nós temos a capacidade de a partir da ciência descobrirmos novas realidades do que tange a transtorno mental e também a capacidade de nos comunicarmos e aprendermos o conhecimento está acessível hoje em dia com a tela de um celular ou de um notebook ou de um tablet nós somos capazes de aprender e pesquisar sobre diversos assuntos que bom para quem se interessar ou quem se interessa pelo assunto que livros e filmes você recomendaria para um maior atendimento desse transtorno só para você ter ideia Matias a arte ela tem a capacidade de popularizar realidades e de forma muito científica podem se apresentar um pouco indigestas ou difíceis de compreensão então para as pessoas que se interessam por esse assunto ou que até mesmo desconfiam que possam ter esse transtorno ou conhecem alguém que de alguma forma pode ter algum sintoma ou para quem simplesmente quer conhecer essa realidade eu fiz uma listazinha de três livros e três filmes que eu acho que são bem interessantes para quem gostaria de se aprofundar um pouco mais nesse assunto o clássico Garota Interrompida é um famoso filme com a Winona Ryder e com a Angelina Jolie por sinal fantásticas as atuações delas nesse filme o nome do filme chama-se Garota Interrompida tem um outro filme também chamado Borderline e tem um terceiro filme que eu recomendo chamado Gia Fama e Destruição o nome dos três filmes são Borderline Garota Interrompida e Gia Fama e Destruição para quem gosta de ler eu recomendaria Céu Sem Estrelas da Iris Figueiredo Pare de Pisar em Ovos do Paul T. Mason e também recomendaria Mentes Que Amam Demais da Ana Beatriz Barbosa Silva esses três livros e esses três filmes podem dar um conhecimento introdutório do que de fato é o Transtorno Borderline que está representado na arte que bom fico feliz e eu não vou prometer aqui para os telespectadores em frente aos telespectadores mas eu vou procurar ver ao menos os filmes meu anjo meu querido humano anjo porque você tem se dedicado a um assunto de extrema importância eu sempre falo que a discriminação o desprezo com o humano humano no geral eu quando falo humano é com H maiúsculo é o homem a mulher a criança o adolescente é a espécie a raça humana e eu sempre falo que a linha de frente da saúde em todas as suas formas psicológica mental física tudo tudo todo ser humano que se dedica a estudar e que vem com a intenção da ajuda para mim é anjo então você é um humano anjo de todas as nossas prerrogativas que nós falamos hoje aqui eu fico aqui pensando enquanto você vai conversando eu fico me questionando em alguns temas mas eu não posso sair fora da nossa pauta mas eu faço muito isso eu sou um pequeno apresentador humano curioso eu gosto de esmiuçar eu gosto de me intrometer na hora do bate-papo e hoje eu me segurei eu confesso que hoje eu vou dar uma nota nova para mim viu Paulo que eu consegui segurar a nossa pauta mas a gente vai voltar com toda certeza com outros temas que vão ajudar neste entendimento de porque existem esses transtornos e muitas vezes eles estão jogados de lado é por falta de vontade sim de estudos de aperfeiçoamento e você tem feito isso com uma maestria e eu quero encerrar a minha parte porque eu vou deixar para você encerrar a edição de hoje dizendo que eu sou muito grato por levar esse conteúdo de extrema importância para a sociedade nós precisamos nos dar as mãos nós precisamos abrir os nossos olhares para os pontos que estão gritante dos nossos humanos e é um tema gritante o transtorno borderline como outros que vem atormentar os nossos irmãos e mediante essas palavras eu quero te agradecer e quero dizer que você encerre a edição de hoje porque esse nosso bate-papo eu tenho ele como um bate-papo nas entrelinhas mas também como um atendimento mundial hoje na parte desse estudo que você se aperfeiçoou que é o transtorno borderline por favor meu campeão você encerre a edição de o programa nas entrelinhas de hoje Matias o prazer é todo meu faço das suas as minhas palavras acima e embaixo é uma realidade que nós precisamos chamar a atenção conversar discutir debater pensar sobre verbalizar determinadas técnicas que possam existir para ajudar muitas pessoas porque o interesse da psicologia é justamente fazendo com que as pessoas tenham vida saúde dignidade e uma pessoa com todas as características e todos esses sintomas nós falamos aqui é uma pessoa que sofre e se nós pudermos aliviar este sofrimento aqui estamos para ajudar é sempre uma honra estar com você espero que a gente possa se reunir e conversar sobre diversos outros assuntos várias vezes estou à sua disposição quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco que participaram que acompanharam esse bate-papo acredito que outros virão sobre outros assuntos e já convido também vocês a acompanharem a OVTV nas redes sociais convido também as empresas a conhecerem esse trabalho a valorizar as mídias locais que é de extrema importância é uma pessoa uma equipe de pessoas que se dedica a levar conhecimento entretenimento diversão cultura para a comunidade da Serra Gaúcha e do mundo porque hoje com a internet nós não sabemos onde as coisas podem parar quando você mobilizar um vídeo como esse agradeço também a todas as pessoas que têm me procurado vocês fazerem esse agradecimento de forma pública eu tive uma grata surpresa Matias porque eu sou recém-formado em psicologia e eu estou com uma boa cartela de clientes de pessoas que me procuraram e já iniciaram o seu processo terapêutico nesse momento que eu estou de férias eu estou atendendo exclusivamente online e eu fiquei muito feliz com o carinho com a receptividade das pessoas inclusive das minhas redes sociais e me procuraram e disseram eu quero iniciar o meu tratamento com você a gente está tentando se desdobrar em 800 para poder atender porque existem pesquisas existem outros projetos na minha vida são várias atividades que eu faço mas agradecer também as pessoas que confiaram ao meu trabalho ao meu serviço as suas vidas os seus dilemas para que a gente possa trabalhar juntos eu não sou um psicólogo que vou oferecer soluções rápidas práticas para a vida das pessoas eu sou um psicólogo que estou à disposição para nós pensarmos o caminho juntos e nós fazermos as coisas juntos então eu quero agradecer a todos aqueles que têm me procurado e dizer que eu tenho espaço na minha agenda sim as pessoas que quiserem contratar os meus serviços psicológicos podem entrar em contato comigo através das redes sociais arroba escritor pn7 e também pelo whatsapp 549-8144-3877 por e-mail também escritor paulonunes arroba gmail.com estou sempre à sua disposição Matias espero que a gente tenha muitos bate-papos interessantes como como esse aqui de hoje com certeza grande abraço uma ótima semana e que todos os momentos da nossa semana sejam proveitosos e regados de muita saúde grande abraço muita paz muita saúde OVTV seja você também a outra voz de muita saúde de muita saúde vai ter vai ter de muita saúde que a gente vai ter vai ter de muita saúde Obrigado.